A mãe dela que não concentra o namorico Quando ele passa por ela, ela solita e descarada Porém o Chico a cautela, não dá trela nem diz nada Que a mãe dela foi educada Ao ver que o Chico se apanha Por dar carga de palha, para extrever toda a ribeira Na hora de manhãzinha e na forma mais diversa Dois caixotes de sandinha, são dois dedos de conversa E há quem diga a boca cheia, que depois te tapita O Chico de volta e meia brega, dois beijos da Rita Quando ele passa por ela, ela sorrindo e descarada Porém o Chico a cautela, não dá trela nem diz nada Que a mãe fala cura do cara Ao ver que o Chico se apanha Por dar carga de palha, para extrever toda a ribeira